A Polícia Militar conduziu no início da noite desta última quinta-feira aqui para a Delegacia de Polícia dois suspeitos de estarem praticando assalto ou roubo aqui na cidade de Cacoal a pessoas que estavam trafegando pelas vias públicas, seja a pé ou transitando aí através de motocicleta ou motoneta bis. Tudo começou após o roubo que aconteceu na Avenida das Comunicações, onde a vítima, em seguida ao roubo, conseguiu informar os policiais que entraram em diligência e conseguiram chegar até os infratores. Eu converso agora com o cabo J. Passos, juntamente com o sargento Claudio Vick, que estiveram à frente desta ocorrência, ressaltando que outras guarnições também estiveram em apoio. Cabo, um trabalho que começou após uma informação de um roubo, duas pessoas suspeitas de estarem praticando assalto aqui na cidade de Cacoal. É positivo. Esta guarnição estava em patrulhamento ali pelo bairro Teixeirão e em dado momento a vítima vinha de encontro com a nossa equipe e ela deu com a mão e acionou a gente dizendo que tinha acabado de ser roubada. E nos relatou ali as características dos indivíduos, dizendo que um deles estava de camiseta vermelha, trajando calça jeans, e o segundo de camiseta escura e também de calça jeans. Eles estavam de botina, passou as características dizendo que eles estavam com trajes de aparentemente pessoas que trabalham de servente de pedreiros e passou também as características da motocicleta. Quando ela citou para a gente as características dos indivíduos, a nossa equipe lembrou que tinha passado, esses dois envolvidos em uma motocicleta sentido ao bairro Paineiras. E de imediato então nós fizemos ali o retorno e fomos em diligência ao bairro Paineiras. Quando nós estávamos chegando ali na curva próximo já ao bairro Paineiras, nós avistamos os indivíduos, eles empreenderam fuga e tomaram sentido a residência onde eles estavam morando. E quando então nós aproximamos, eles correram para o quintal da residência, foi quando ali então nós conseguimos abordá-los. E nos diálogos ali com eles, conversando, eles negaram de que realmente teria feito o roubo, mas a gente começou a fazer busca ali pelo quintal e nessas buscas nós conseguimos visualizar o aparelho celular jogado em cima da residência. Aí como eles viram que não tinha mais como negar, que o objeto do furto, do roubo, já tinha sido encontrado, então eles passaram a declarar que realmente teria feito o roubo. A vítima reconheceu já o aparelho? Positivo. A gente, no momento em que nós estávamos pegando o celular no telhado, o celular estava tocando e era a vítima que estava ligando no aparelho, né, para ver se a pessoa atendia o telefone. E aí também no local, nós contamos ali com o apoio das outras equipes, né, o apoio do pessoal do Canil e também o pessoal do Patamo e todo o trabalho foi feito no local. E agora conduzimos eles aqui para a delegacia, vai ficar aí a cargo do delegado para analisar a situação e possivelmente flaganteá-los ali por roubo. Durante essa diligência, a requisição que fizeram ao Canil, foi encontrado algo mais na residência? Negativo ali foi, a gente solicitou ali, né, a presença da equipe do Canil, haja vista, a gente já tinha informações e denúncias de que esses dois indivíduos estariam comercializando drogas em nossa cidade, né, então ali foi feito um levantamento, né, algumas buscas ali para ver se, de repente poderíamos encontrar ali drogas no local, mas sem êxito, somente o trabalho ali do artigo 157, né, do roubo e agora nós apresentamos aqui na delegacia de polícia civil. O artigo aí do roubo, que foram então caracterizados porque a vítima ainda permanece aqui na delegacia para poder dar sequência e como é que é a ficha dos conduzidos? Então, os indivíduos, eles já têm passagem pela polícia, né, inclusive várias, já cumpriram parte da pena aqui no presídio de Cacoal e a vítima veio aqui à delegacia, né, para fazer reconhecimento deles, porque as características batem, né, e chegando aqui na delegacia, ela afirmou para a gente que realmente se trata dos envolvidos que executaram roubo contra ela. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.